Olá, bem-vindo ao F1. Aqui eu falo do melhor que acontece dentro e fora das pistas de maneira mais bem-humorada possível. Então inscreva-se no canal agora para não perder nada e ficar sempre atualizado de tudo o que acontece na Fórmula 1. Os GPs de Singapura e Japão fizeram o Binotto se irritar muito com a FIA. O primeiro em Singapura, quando o Pérez estava liderando, deu espaço demais para o CFK, o que renderia uma punição ao mexicano. A Ferrari esperava que o piloto da Red Bull tomasse 10 segundos de punição, o que daria vitória a Leclerc no final de tudo. Porém, após horas de investigação e esclarecimento dos pilotos, Pérez levou apenas uma punição de 5 segundos e manteve a vitória, já que cruzou a linha de chegada a 7 segundos antes que Leclerc. E aí vamos ao GP do Japão. Quando na última volta Leclerc cortou a Shinkane, enquanto brigava com o Pérez pelo segundo lugar, manteve a posição, mas tomou 5 segundos de punição pelo lance. E essa decisão foi tomada enquanto os pilotos estavam se encaminhando para o pódio, coisa de 10 minutos após o lance e os pilotos irem dar as entrevistas. O piloto aceitou a punição de bom grado, mas a equipe não. Binotto disse Eles chegaram a uma decisão muito rapidamente, sem sequer ouvir os pilotos. 5 segundos para Charles, que achamos que nem ganhou vantagem. Mas pobre Pérez, ele não conseguiu acompanhar o Safety Car em Singapura. Disse ele a Sky Italiana. E sim, essa última parte foi porque Pérez justificou a situação em Singapura, dizendo que ele não conseguia chegar no Safety Car. E no fim, punição para a Red Bull, um pouco mais branda, e uma punição quase de uma posição para Leclerc. E é por isso que o Binotto está irritado com a FIA. Ele está vendo que são dois pesos, duas medidas, em alguns casos. Mas bem, quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou, e de se inscrever no canal se for novo por aqui, e que é sempre ficar atualizado do que acontece na Fórmula 1. No mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Fique bem também e até uma próxima! No mais, é isso. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto